Olá do Youtube, tudo bem? Hoje estamos fazendo mais um vídeo aqui no canal do Xbox Live Que é do Xbox Live, não, porque agora eu não estou conectada no Xbox, porque saiu, né? Eu não estava vendo o filme Tá, vamos lá jogar Oxe, marido Vamos fazer a continuação do Dirt Cause 2 Oxe Oxe, carinho Vamos lá Vou colocar aqui no Dirt Cause Dirt Cause 2 Dois, 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 dois Tirt Cause 2 Vamos fazer a continuação Se parar de gravar É Se parar de gravar, para de gravar mesmo Porque parar de gravar Porque é meu celular Eu tô gravando pelo meu celular E meu celular é ruim pra caramba E toda hora eu para de gravar Mas é assim Se parar de gravar Quando o meu pai chegar Eu Gravo no celular do meu pai Só gravar no celular do meu pai Porque eu tenho celular do meu pai Porque quando ele chegar Aí eu gravo Se o meu irmão não estiver acordado Também, né? Porque o meu irmão não gosta do De urticar os dois Toda hora Quando eu coloco no jogo Ele chora, começa a chorar Mas é isso Corta, vamos lá Esperar carregar Esse jogo é bonito pra caraca Eu tenho Vontade de cumprir esse jogo Porque esse jogo é muito legal Daora Tem o O Just Cause 2 O Just Cause 3 E o Just Cause 4 Eu acho Eu nem sei se já lançou O Just Cause 4 Não sei Mas vamos lá Deixa eu colocar aqui O celular Deixa eu colocar aqui o celular Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá, lindo Vamos lá Vamos lá Uh, vamos lá Vamos lá